Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite e nem da seta que voa de dia, nem da peste, nem na escuridão, e nem na mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, nem chegará a ti. Somente os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará a ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Fartá-lo com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Estarei com ele na angústia. Obrigado.